Cheguei! Weezinho na área trazendo muita diversão pra vocês! E Franzinha na área chegando pra alegrar o dia de vocês! E hoje Franzinha a gente vai fazer o que? Rico vs Pobre! Exatamente! De slime! Ó, é o seguinte! Tem uma coisa pra gente falar pra vocês! É! Eu duvido, nós duvida, que você deixa o gostei antes de 3 segundos! Valendo! 3, 2, 1... Deixaram o gostei? Isso só os melhores do mundo conseguem, gente! Só os melhores! É, só os profissionais! Só os profissionais! E outra coisa que eu quero falar pra vocês! Deixa aí o comentário se vocês querem mais Rico vs Pobre! E não esquece de seguir a gente no Instagram! E, gente, uma coisinha! Lembrando vocês que isso aqui é só uma brincadeira, ok? Sim, porque aí a Franzinha... Ai, meu óculos, meu ruizinho! Ai, meu cabelo! Tá bom! Grudou, grudou! Vai! Grudou, grudou! Sai! Então vamos pro vídeo! Vamos! Agora você vai ver a super receita que eu aprendi de slime, Igor! Ué! Ai, esse Igor é o meu amigo imaginário, né? Só que ele sempre some! Não sei por quê! Tá, deixa eu vir aqui, eu vou pegar o patente de detergente! Tá, eu preciso de uma bacia! Aqui, ó! Farinha é bom também! Agora é só eu pegar a panela e a farinha fazer a slime, porque vai dar super certo! Né? Ui, senhor! O que você tá fazendo? Nada, mãe! Não fui eu, não! Tô saindo brincando, tá? Ah, não, tem que voltar a panela! Ai, meu Deus, o que que eu... Guarda! Agora! Nossa senhora! Eu me mato sozinho! Cara, eu vou precisar de sal também, eu vou te dar uma pegadinha no sal aqui, ó! Wizinho! Wizinho, cadê você? Aonde tá o sal? Gente, ferrou a minha mãe, tá ovinhando as coisas, tá? A cara não vai me ver, que eu tô no meio do mato, né? Vamos lá, vamos tentar, que é uma receita que eu não tenho muita certeza que tá certo, né? Mas vamos tentar, que é a farinha de trigo... Aí, ó! Farinha? Essa farinha tá boa, será? Já sei, sabe como testa a farinha? É assim, gente, você tem que ver a maciez dela. Mas pra isso, pra testar a maciez, eu faço assim, né? Tem gente que coloca na mão, eu gosto de jogar no rosto, assim, pra testar, sabe? Aí, agora sim, eu vou usar o Slimer. Deixa eu ver agora, o próximo é... Ah, meu Deus do céu, meus olhos! Nunca faça isso. Então, agora... Saiu a tampa. Então, agora, vamos pôr aqui o detergente. E mexer. Não põe muito, tá? Vamos ver se vai dar certo. Esse negócio não tá me cheirando bem, tá? Mas eu não tenho problema, não vou colocar mais detergente. Eu sempre, sempre dá certo no final das contas, né? Ó, tá começando a criar consistência, mas é uma consistência de massa. Será que vai funcionar isso? Precisa de um pouquinho de sal, gente. Sal, sal. Sal é importante na vida. Sal é bom pra salgar a boca. Sal é bom com tudo. Ah, pera, joguei fora. Minha mãe vê se as coisas, ela mata eu. Tá, pronto. Tá, modo izinho de fazer as coisas agora. Uou, tá funcionando. Ó, ainda não tá esticando, mas... Uh, eu acho que é só jogar um pouquinho aqui de detergente. E... Mexer, mexer, mexer. Então, põe um pouquinho de sabão aqui, assim. Pai, tal. Tá quase dando, gente. Eu sinto isso, que está próximo de dar. Só não sei se vai ficar muito boa. Mas, ó, já pegou um pouco de consistência. Tudo bem, é sem cola, né? Porque slime de... Probe não tem cola. Né? Tá? Ó, 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 ó. Tá funcionando. Mas é tudo uma questão de paciência, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Mexe um pouco. Ó. Tão vendo? Não tá muito boa, não. Tão vendo? Tá, eu acho que um pouquinho mais de sabão ou mais de sal. Eu vou tentar o sal, porque eu sou doidão, minha... Nossa, tô sujando tudo a bacia da minha mãe de sal. Nossa senhora. Tá, mãe, não brinca comigo. Falei onde eu tô. Nossa senhora. Quase que era perigoso ela me descobrir, assim, gente. Eu vou ficar mais... Falar mais baixo. Ah, oizinho, eu vou achar você. Ela tá por perto, tá? É o seguinte, a minha slime não tá tão boa, mas vai ficar assim mesmo. Quer saber? Não quero mais saber dessa slime, não. Ela até deu certo, mas aí tá muito gosmenta. Não gostei dela muito, ó. Tá? Então, tô nem aí pra... Não, é pra cair no pote. Assim. Oizinho, se eu achar você fazendo bagunça, você vai apanhar. Não, mãe, eu não tô fazendo bagunça, não. Meu Deus, sujei tudo. Eu vou embora, eu vou lá pra rua, antes que ela me descobre. Mas eu fiz a slime, só não ficou muito boa. Ai, vai dar tudo errado, tudo errado. Ah, Igor, se apareceu. O amigo imaginário tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Fala com eles aí, Igor. Mas, oizinho, só você consegue me ver. Será? Eu acho que sim. Mas você não vai conseguir me ver. Vocês tão ouvindo ele? Eu sou seu amigo imaginário, não deles. Você nasce, né? Fazer o quê? Eu tentei mostrar o Igor pra vocês, gente. Eu tentei, eu tentei, eu tentei, mas eu acho que vocês não viram ele. Depois vocês deixem aí no comentário, vocês viram o meu amigo imaginário? Espera aí. O que é isso aqui? Vem comigo. Eita, nossa senhora. Deixa eu ver, parece uma água. Mas tem um pozinho aqui. Espera. Eu conheço o cheiro de borax. De longe. Isso aqui é borax. É muito ativador. Eu tô muito... Calma. Eu me empolgo às vezes, gente. Eu me empolgo. Deixa eu continuar andando, porque eu achei ativador. E a parte mais legal é a gente se sujar. Oxi. O que aquele menino pobre tá fazendo lá? Meu Deus do céu, gente. Ele tá jogando água nele mesmo. Nossa senhora. Nossa senhora. Espera. Eu preciso chamar a atenção dele. Mas eu não posso chamar ele aqui. Eu tenho que chamar a atenção. Pra me mostrar a minha bacia ativador dos Estados Unidos. Pra quem não sabe, os Estados Unidos é o famoso Ewa. E também tem a minha cola que já é colorida. Olha só. Ela tem dois tons de amarelo. Vai ficar, tipo, maravilhosa o slime. Ele vai vir só. Já sei o que eu vou fazer, gente. Ai, ai. Eu vou fazer uma slime. Com a minha cola de duas cores. Ai, ai. Espera aí que eu vou fazer uma slime com meus produtos importados do Ewa. Opa. Eu ouvi alguma coisa. Tem slime por aqui. Eu tenho certeza que eu ouvi alguém falando slime. E é uma voz de uma menina. É a menina rir que ela tá com uma slime de duas cores. Slime não. É cola, eu acho, aquilo. É que não dá pra ver direito. Ela bacia lá que ela tá. Já sei. Eu vou lá, vou lá assim de fininho. Porque aí ela nem vai me notar, né? Olha lá, olha lá. Ele tá vindo. Deu certo. Eu não vou perceber. Eu acho que ela não vai me perceber. Eu acho que ela não vai me perceber. Olha, menino pobre. Você não percebeu? O que você tá fazendo aqui? É... Eu ouvi alguma coisa com slime. Alguma coisa assim. E eu vi que você tava com uma cola diferente. Sim, eu tô com uma cola de duas cores. Ô, Wissinho, deixa a minha toca aqui, meu. É que tipo, é colorido. Aí eu quero pegar... Para! Meu cabelo não tá bom hoje. Deixa assim. Ai, 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 ai. Tá meio... Nossa, tá gritando já. Ai, 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 ai. Deixa eu falar dos produtos pra você. Olha só, a minha cola é de duas cores amarelas. Meu Deus, aonde você arrumou uma cola de duas cores? É dos Estados Unidos. O EWA. Você conhece? Não, pra mim, Estados Unidos é quando você tá num estado, tipo, estado grave. Aí quando você fica unido, é unido com a sua família. Por exemplo, ó, Estados Unidos é quando você tá unido com a sua família doente. Entendi. Mas não é não, é um país muito chique, onde só quem é rico pode ir. Tá, país. É um país. Eu sei que é país. É o país. Eu sei, eu sei. É o país, que nem o país é o Brasil. Ah, tá. Não. País é uma coisa que minha mãe sempre fala. Mas filho, você não deixou em país. Meu Deus. Deixa quieto. É, minha mãe fala que eu não deixei ela em país. Deixa eu falar pra você. Olha só, a minha bacia ativador. Você já viu isso aqui no Brasil? Bacia ativador? Sim. Ativador é que eu tô na mão. Isso aí é ativador? É, com borx, eu achei na rua. Nossa, mas fica vendo só. A minha bacia... Nossa senhora. Desculpa. Não precisa disso daí. Mentira, não tem como fazer slime sem ativador, não. Tem sim, com a minha bacia ativador. Mentira. Olha só, pera. Ela demora um minuto pra ficar pronta. Você vai jogar a cola e vai ficar pronta? Vou, fica vendo só. Ah, tá bom. Não tem como isso é impossível. É impossível. Duvida, Wizzinho? Aham. Então olha pra baixo. Já foi bem mais de um minuto. Olha pra baixo, Wizzinho. Você acha que eu vou acreditar nisso? Foi mais de um minuto porque você fica aí. Tá, 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 tá. Ó, ó. Deixa eu falar um negócio pra você. Você sempre engana eu. Eu, Wizzinho? Você sempre faz sacanagem de me enganar. Você acha que eu vou acreditar nisso? Ô, Wizzinho, ó. Para de mimimi, olha. Aqui, ó. Tá cola? Não tá não. Olha só. O que é? Virou um slime. Mentira, é impossível. Virou slime, meu. Ah, Wizzinho, eu não tô acreditando. Minha mão tá a voz suja. Nossa senhora, hein, meu. Olha aí o que você fez. Sorte sua que eu tenho ingredientes especiais. O que é isso? É a bolinha rara. É a bolinha... Opa. Por que isso tem colorida? Por quê? É da cor do unicórnio. É da cor de unicórnio. Meu Deus, você é muito. Tem muita coisa. Tem. Tá, e você vai pôr... Agora eu vou pôr um pouquinho de cada. Até amarela? Até amarela. Mas eu não sei se amarela fica muito boa, né? Você não sabe de nada, não. Tá, vai então, põe. É só um pouquinho de cada. Ah, não choveu. Faz assim. Ó, tira sua mão suja daí, menino. Sabe, é que eu não tenho slime em casa. Eu gosto de brincar. Porque eu tenho que fazer uma hoje de detergente com farinha, deu errado. Lógico que deu errado. Não existe slime de detergente com farinha. Foi. Eu só pus o ponto errado, tá? Eu sei que ia dar certo. Aposto que tava vencida a farinha. Tava com o negócio em preto também. Eu testei assim, joguei na minha cara pra ver. Eu tô vendo mesmo, ó. Tá tudo sujo o seu rosto ainda. Tá. Meu Deus, vai voar tudo. Vai voar tudo. Tá muito vento. Tá, vou espalhar então. Tira a mão suja da minha slime, menino. É isso aí. Tá, eu vou esperar. Então vamos ver esse unicórnio. Vai voar tudo. Tô te ajudando só. Pera, eu quero por a verde. Tem que ser rápido. Senão vai voar tudo. Meu Deus, tá um efeito de furacão. Olha isso, gente. Tá, agora mexe. Vamos ver. Olha. Uou! Olha isso. Caraca, muito incrível mesmo. Será que um dia eu vou ter uma dessa? Lógico que não. Por quê? Porque você não tem dinheiro. Ah, é só por causa disso? É. Ui! E se você me desse um pouco? Eu posso pensar no seu caso. É mesmo? É. Tá, mas assim... Porque hoje eu tô meio bozinha. Tá, então me dá tudo aqui. Não, tudo não. Tá. É, olha o seguinte. Ó, vamos fazer assim então. Fresinha, ficou muito... Deixa eu brincar um pouquinho? Não. Deixa? Não. Por que você sem bracinho? Olha. As coisas são de mais bolinha, que ela é muito grande. Segura aí pra mim. Tá, mas tá incrível, ó. Deixa eu pegar um pouquinho. Tá, tá bom. Pega, pega aqui, ó. Esse pedaço aqui pra mim. Nossa senhora. Tá bom. As bolinhas. As rodas. Não acredito. Caiu na terra. Você é derme. Tira a mão. Olha aí, gente. Gente, vem com a vida pertinho, minha slime. Olha isso. Ela podia me dar inteira essa slime. Olha isso. Caraca. Tá muito boa. Me amo. Tá muito boa. Agora é o seguinte. Eu vou embora. Então tá. É porque assim, é o seguinte. Eu não sei o que eu faço. Porque, ó. Para pra pensar. Eu não tenho as coisas em casa. E eu tô muito bravo também com você com uma coisa. Por quê? Sabe, você nunca me dá as coisas. Eu deixei você brincar com a minha slime. O que foi? O que foi? Meu Deus. O que você tá fazendo? Não, pá. Deixa eu continuar falando. Para, oizinho. O que foi? Olha o que foi. Não se preocupa. A vida é complicada. Oizinho. O que aconteceu? Por que que tá molhado aí? Olha o que você fez. A slime perfeita foi estragada. Você colocou esse ativador na minha slime que tava... Tá duro. Para, para. Que ruim que eu tô de você? Mas foi sem querer. Nossa, oizinho. Peraí, peraí. Gente, gente. Me dei mal. Eu tô tomando, menino. Nossa senhora, que raiva daquele menino. Meu Deus. Olha só como ficou a minha slime. Nem estica mais. Que raiva. Tava tão bonita. Só de raiva, ele vai ver só. Ele largou aqui o ativador dele que ele achou. E só de raiva, olha só o que que eu faço. Ó. Vou jogar tudo fora pra ele aprender nunca mais a sabotar minhas slime. Pronto. Se deu mal, ninguém mandou ele sabotar minhas slime. Pera, 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 pera. Eu esqueci meu ativador. Ai, meu Deus. Ela vai chegar antes de mim. Porque ela parou de correr de mim, né? Mas eu não queria ter deixado a slime dela dura. Foi sem querer. Só que ela nunca vai entender isso. Então deixa eu correr pra salvar o meu ativador. Não. Não. Ela jogou tudo meu ativador. Tudo meus ativadores. Foi sem querer. Eu vou ter um tacardico. 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 Obrigado.